Da Fit, quem conhece de carro sabe que é uma maravilha, que carro tem um baita mercado Carro zero dor de cabeça, carro super econômico Olha aqui pessoal, Honda Civic, Honda Civic, modelo antigo Isso aqui é raridade, restauradinho pessoal, pintadinho, bonitinho Carro de leilão, uma vantagem de comprar carro em leilão é que não tem maquiagem Então, opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês Olha só pessoal, estou aqui no pátio do Claudio Cesar Cruz Leilões E olha quanto carro pessoal, olha quanto carro Quase 300 lotes aqui nesse leilão de veículos retomados de financiamento Então, fazer aquele vídeo que vocês gostam mesmo Pegar aqueles carrinhos baratinhos aí, abaixo de 10 mil reais ou perto de 10 mil reais aí Para quem está com pouca grana, quem está com pouca grana igual eu Quer comprar um carrinho baratinho para sair do busão Não aguenta mais ônibus lotado, metrô lotado Ou quem também não aguenta mais moto, inverno aí, chuva, frio Vai ficar em cima de uma moto, é difícil, né? Então tá aí pessoal, vou trazer só carrinho baratinho aí Para quem está com pouca condição aí, vamos lá Deixa seu like aí, compartilha o vídeo Só lembrando pessoal, no meu blog, leilão desse complicado.com E também pessoal, nos grupos, né? Nos grupos ali, o link está aqui na descrição Eu sempre divulgo esse e outros leilões, né? Com carrinho barato que acontece pelo Brasil Bem antes de acontecer Então dá para você se programar para vir na visitação, né? Se programar para dar lance também E por aí vai E só lembrando aí pessoal, para quem tem dificuldade De ir nos leilões em São Paulo e em Curitiba Ou seja, voltar a fazer avaliação de veículos Em São Paulo e em Curitiba, beleza? Então o contato também que está aqui na descrição Entra ali, né? Que você, né? A gente pode avaliar o veículo para você Se você não conseguir vir no dia da visitação Beleza? Vamos lá ver os veículos Que é o que interessa Honda Fit, hein? Isso aqui está judiado Honda Fit, quem conhece, né? De carro, sabe que é uma maravilha Que carro tem um baita mercado Carro, zero dor de cabeça Carro super econômico Que é um carro maravilhoso Isso aqui está bastante judiado O bom de leilão é isso Se você bate o olho no carro Vê, né? Como não tem maquiagem Vê se o antigo proprietário cuidava bem do carro ou não O que acontece? Alguém vai comprar esse carro muito barato Vai dar aquela maquiada Vai arrumar por fora aí E vai vender quase valor de mercado Que é um carro que tem um mercado muito bom Esse Honda Fit, hein? 2007 2007 Esse carro, né? Ele não tem IPVA quitado Também não tem documento para rodar pronto Mas aí, documento aí Em 30 dias Ou até menos Já está na tua mão ali, né? Pela experiência que eu tenho Já está na tua mão E você já pode transferir para o seu nome Então, está aí um carro Que provavelmente vai sair bem barato Mas é um carro que eu indico Para quem trabalha já, né? Tem oficina, né? Já conhece pessoal de oficina Funilaria também vai ter que dar um banho de tinta Nesse carro, né? Porque esse carro está bem Né? Principalmente a lata dele está bem judiada Nesse carro Também vai ter que arrumar aqui, né? Hoje, porque a funilaria está saindo mais caro Do que mecânico Então, tem que tomar muito cuidado Pessoal Lata de carro hoje Para fazer qualquer pecinha aí, né? Vamos ver isso aqui, cara Com certeza Se você for num funileiro Que você não conhece, né? Não conhece ninguém Vai levar uns funileiros aí Que você vai cobrar uns 6 conto Né? Ou mais para deixar esse carro, né? Para arrumar esses detalhes E, né? Dar um Dá um banho de tinta Até mais caro, hein? Até mais caro Então tem que pagar bem barato Porque Hoje, funilaria Está bem cara Então, deixa nos comentários Já coloquei o valor final Que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Se foi legal ou não Não esquece também De deixar o seu like E compartilhar o vídeo, hein? Olha só, pessoal Volkswagen Fox Né? Volkswagen Fox Vocês pedem muito Nos comentários Para ver E é um carro bom De mercado ainda Apesar de ser de saído de linha É um carro Que tem um bom mercado ainda, hein? 2008, 2009 IPVA Que está no documento Para rodar pronto, hein? Documento para rodar pronto Desse Volkswagen Fox Pessoal Então vamos dar Vamos dar uma geral Nesse carro aí Vamos dar uma olhada E olha só, pessoal Interior dele está bem judiado Assim como a lata Está bem judiado Dá para ver Eu sempre falo para vocês O bom de carro de leilão Uma vantagem de comprar carro em leilão É que não tem maquiagem Então Você vê Do jeito que ele foi recuperado Esse carro, né? Pelo oficial de justiça Ou foi entregue para o banco Ele veio parar no leilão Então você vê que o carro está bem judiado Aí alguém vai comprar Ele bem barato aqui, né? Algum Quem trabalha com carro Vai comprar ele bem barato Vai dar aquela maquela no carro E vai vender Lá perto da tabela FIP Porque é um carro Que tem um bom mercado E é um carro Que pega preço legal, né? Se o carro estiver bonitinho Bonzinho Vai pegar um preço legal Então quem for comprar Vai arrumar tudo Dar aquele banho de tinta no carro aí E vai ganhar dinheiro Em cima do carro, né, pessoal? Então está aí Deixa nos comentários Eu já coloquei o valor final Comparativo com o valor de mercado Deixa nos comentários Quem comprou esse carro Fez um bom negócio Ou fez uma loucura Não esquece de deixar o seu like E compartilhar o vídeo também, hein? Olha aí, pessoal Carrinho baratinho aí Para quem está com pouca grana Igual eu Carro muito bom Muito bom de mercado, hein? Esse Citroën C3 2008 2008 GLX 1.4 flex Estou com IPVA Pago desse carro, hein, pessoal? IPVA Já está pago desse carro Olha só Vamos dar uma olhada aí, né? Carro Bem legal Carro bem legal Esse C3 Então, meu amigo Olha aí Que é um carrinho bom Ou para você utilizar no dia a dia Ou para você Comprar para revender É um carro que tem um mercado Bem legal também Bem legal também Esse Citroën C3 Flex, hein, pessoal? Então, está aí Carrinho bom de lado Tem uns detalhezinhos aqui Mas martelinho de ouro Ajeita Bom de pneu Pneu novo aí Desse carro Então, está aí Já coloquei o valor final Comparativo com o valor de mercado, né? Que ele saiu Deixa aí nos seus comentários, né? O que vocês acharam? Quem comprou esse carro? Fez um bom negócio? Ou fez uma loucura aí? Deixa nos comentários E também Não esquece de deixar o seu like aí Compartilhar o vídeo E seguir a gente, hein? Beleza? Olha aí, pessoal Olha aí Fiat Uno, hein? Fiat Uno 2010, 2011 PVA quitado Documento para rodar Ainda não está pronto, né? Mas em menos de um mês Já está com documento para rodar em mãos E também um documento de transferência, né? Já está no seu nome Motorzinho Vale, né? Do Guerreirão das Estradas aí Então, quem quer um Guerreirão das Estradas aí Para trabalhar no dia a dia aí, pessoal? Olha, está aí Está aí Fiat Uno Milho, hein? Olha o interior dele Né? Aquele Acochoado antigo Isso aqui, né? Falou assim Esse, né? Banco, antigamente Era um sucesso, né, pessoal? Era Sinônimo de carro aí, né? Carro bom, hein? Então, está aí Fiat Uno Milho Pessoal Te esperando aqui no leilão Eu já coloquei, né? Já coloquei aí O valor final que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixa nos comentários, hein? A quilometragem dele aqui, hein? 224 mil, hein? 224 mil quilômetros O Guerreirão das Estradas, hein? Deixa nos comentários O que vocês acharam do valor final Se valeu a pena ou não Também deixa seu like Compartilhe o vídeo E segue a gente, hein? Olha só, hein, pessoal? Renault Loga, hein? Renault Loga Né? Carro muito bom Faz bastante sucesso Aqui no mercado brasileiro Que é um carro enxuto Não tem muito fluxo Mecânica muito boa E carro zero dor de cabeça Está aqui no leilão Carro também que eu acredito Vai sair bem barato É um carro mais antigo, né? Mais velho 2008, 2008 IPVA Que está documento para rodar pronto Você sai rodando com esse carro Amanhã mesmo Você sai rodando com ele Aqui do pátio Do leilão Com esse Renault Fluence Hein, pessoal? Então vamos dar uma olhada, hein? Vamos dar uma olhada Já estou colocando aí, né? Na edição do vídeo É... Quanto que ele saiu, né? Por quanto que ele saiu E aí vocês podem, né? Deixar nos comentários, né? Deixar nos comentários O que vocês estão achando aí Do valor Quem comprou esse carro Fez um bom negócio Ou fez uma loucura aí, hein? Deixar nos comentários Não esquece também de deixar o seu like Compartilhar o vídeo Seguir a gente, hein, pessoal? E só lembrando, hein? Quem precisar, pessoal De avaliação Não consegue nos leilões aí Em Curitiba, São Paulo Tem bastante detalhe o carro Dá para ver, né? Quem não consegue nos leilões Em Curitiba, São Paulo Eu estou com avaliação de veículos Nos leilões em Curitiba, São Paulo Né? Você pode Pedir, né? Entrar em contato Com o telefone que está aqui, né? O WhatsApp que está aqui na descrição Entre em contato ali Que a gente pode, né? Faça os logs que vocês querem ali Que a gente vai avaliar o veículo para você, né? Vai fazer um vídeo detalhado aí Com todos os pontos aí Do veículo Para você tomar a sua decisão aí De quanto paga no carro Ou se vale a pena pagar alguma coisa Ou não, beleza? Mas deixa nos comentários, hein? O que vocês acharam desse Renault Fluence? Quem comprou esse carro? Fez um bom negócio? Ou fez uma loucura aí, hein? Deixa nos comentários aí, beleza? Olha só, pessoal Olha só Esse Renault Clio aqui, né? A gente está vendo em carrinho baratinho, né? Então vamos dar uma olhada nesse aqui Aqui já tem uns Uns cinquenta tons de vermelho aqui, né? Esse Cliozinho Então o carro está bem judiado aí Então o consumidor final Nem vai passar perto desse carro Passa reto, né? Quem é iniciante no leilão, né? Tem muita Pessoal, né? Que dá para ver iniciante aqui, né? Idoso Tem pessoal mais Casal, né? Então o pessoal já passa reto aqui Então o carro Quem vai lançar esse carro É profissional Quem trabalha com compra e venda de veículos aí E vai dar um lance baixo aí Porque sabe Tem que fazer muita coisa E hoje lataria, pessoal Funilaria aí Está caríssimo para fazer Em 2012, 2013 IPVA quitado Ele é do Banco Santander, pessoal Então você consegue financiar Esse carro em sessenta vezes, né? O documento dele não está pronto ainda para rodar Mas em menos de trinta dias, né? Já está na sua mão O documento para rodar E o documento de transferência Você vai no DETRAN E faz a transferência normal, hein? 190 mil Olha aí A quilometragem dele, né? Vocês vão ver melhor aí Então está aqui, pessoal Renoclio Eu já coloquei aí, né? Na descrição Na edição do vídeo O valor final que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixe aí nos comentários O que vocês acharam E também Não esquece de deixar o seu like Compartilhar o vídeo E seguir a gente, hein? Olha aí, pessoal Continuando aí Vendo os carrinhos baratos Olha só Esse Classic 2010 2010, pessoal Olha essa fileira, pessoal É só carro bom, né? Normalmente está saindo com os preços bons aqui E você Tem a revenda boa Então carro para quem quer começar no leilão Ganhar dinheiro Tem Celtinha Tem Siena Tem Palio Tem C3 Então carrinhos muito bons, hein? Vamos ver, né? Vamos ver Esse Classic aqui Já está com o documento para rodar pronto, né? Já sai rodando amanhã com ele É um carro muito bom Zero dor de cabeça E é um carro muito bom de mercado também Esse Corsinha Classic, hein? Então deixa seu like aí Compartilha o vídeo Já estou colocando aí para vocês, né? O valor de mercado Quanto ele saiu E, né? E você já pode deixar aí o teu É... No comentário O que você achou, né? O que você achou? Quem comprou esse carro Fez um bom negócio aí Ou está fazendo uma loucura, hein, pessoal? Então está aqui Está aqui Esse Corsa Classic aqui, hein? Carro bem legal Aí para vocês Deixa nos comentários O que vocês acharam Foi um bom negócio Ou não Não esquece Deixar o seu like Compartilhar o vídeo, hein? Olha aí, pessoal Ó Carrinho baratinho Que vocês querem Que vocês pedem, hein? Querem ver direto Olha só Esse Celtinha, hein? Celtinha bala aí Cara, esse aqui Foi o meu primeiro carro, né? É um carro que odeia a oficina Pessoal Dono de oficina aí Se tivesse só Celta no Brasil rodando A oficina não existia mais Dono de oficina ia passar fome aí, beleza? Hoje estão tudo ricos, né? Mas se tivesse só Celta Só carrinho assim no Brasil Iam estar tudo pobre aí, beleza? 2002, 2003, né? Esse Celtinha IPVA quitado Documento para rodar Pronto já Então sai rodando com ele Aqui amanhã mesmo, né? Você arrematou, pagou Amanhã Já sai rodando Com esse Celtinha Aqui do pátio Do leilão E pessoal Então tá aí Celtinha para você Aqui no pátio Do Claudio Cesar Cruz Leilões, né? Leilão aqui Em Curitiba Já coloquei aí Na edição do vídeo O valor final Que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários O que você achou Quem comprou esse carro aí Fez um bom negócio Ou se deu mal, hein? Deixa aí E não esquece também Deixar o seu like E compartilhar o vídeo, hein? Olha aí, pessoal Volkswagen Gol, hein? Volkswagen Gol Esse daqui 2003-2004 IPVA Que tá Documento pra rodar Pronto, hein? Esse goleto aqui, hein? Acredito que pelo ano, né? Vai sair barato Pelo estado também É um carro, né? Pelo ano É difícil Encontrar um carro bom Desse daqui, né? Quando você encontra Vale ouro, né? Mas olha só, hein? Tá com 190 mil quilômetros rodados Vai ter que fazer Bastante coisa Nesse carro aqui Então Pra você que é um carro Pra você ganhar dinheiro Esse aqui vai ser Vai sair baratinho, né? Mas você vai Vai gastar uma grana legal Também pra levantar esse carro Deixar ele redondinho Pra revender Já coloquei, pessoal Já coloquei o valor final Que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Aí Vê aí, né? Você que É, vê Tá vendo o vídeo aí Deixa nos comentários O que você achou Foi um bom negócio Ou não, né? Quem comprou esse carro aí Fez um bom negócio Ou não E também não esquece De deixar o seu like Compartilhar o vídeo E seguir a gente Beleza? Então vamos lá, pessoal Vamos ver os carrinhos Baratinhos aí, né? Olha só Vamos começar com esse Joy aqui, né? Esse Corsinha Joy Tá desbeiçado Tá com para-choque ali Era carro rebaixado É difícil de chorar, boy Então é um carro Que pouca gente Vai dar lance Aqui no leilão, né? Particular já não quer Um carro desse, né? Que é carros mais novos Que estão lá dentro Que vai sair valor de tabela, né? Normalmente os leilões Colocam os principais carros No começo Que sai valor de tabela Tá todo mundo com dinheiro No começo do leilão Então vai dando lance E aqui para trás Ficam os carrinhos, né? Quase ninguém quer Então vai sair barato São oportunidades Boas, na minha opinião Estão aqui atrás, hein? Então aqui, ó 2005, 2005 IPVA Que tá documento Para rodar pronto Você sai rodando Amanhã mesmo, hein? Amanhã Você Arrematou Pagou, né? Amanhã você sai rodando Com o carro Só lembrando Hoje é visitação O leilão É amanhã Então tá aqui, ó O interior dele Tá bem legal, né? Ele tá bem rebaixado Pessoal Não vou conseguir ver A quilometragem dele Para vocês Mas não tá tão judiado Não, pessoal Por ser rebaixado Pela idade do carro Não tá tão judiado Mas aí você vai ter que Comprar ele Já bota na ponta Do lápis aí, né? Os seus cálculos aí Para subir o carro Quanto é que você vai gastar E também Ou legalizar Se já tiver legalizado Legalizado E por aí vai Então tá aí, pessoal Corsa Joy O que vocês acharam Do valor, né? Que ele saiu aí Valeu ou não Valeu a pena, hein? Deixa aí nos comentários Também não esquece De deixar o seu like Compartilhar o vídeo E seguir a gente, hein? Olha aí, pessoal Carrinho baratinho Olha só Esse Volkswagen Gol, hein? Volkswagen Gol 2010, 2010 E PVA Que tá do documento Para rodar Esse carro Olha só, hein? Olha só o motorzinho Dessa belezura, hein? Aqui tem óleo, pessoal É porque o pessoal Tira a valetinha de óleo Aqui, ó Para ver o nível do óleo E coloca ali em cima E acaba escorrendo Beleza? Então ele é 2010, 2010, né? Já sai rodando com ele Amanhã mesmo Documento para rodar Já tá pronto Olha aí o interior Desse carro, hein? Como é que tá A interna desse Desse Gol aí Será que tem a quilometragem dele? Será que eu vou conseguir mostrar Para vocês a quilometragem? Olha ali a quilometragem 162 mil quilômetros Foi a última troca de óleo Então tá aí, pessoal Rodou pouco, hein? Pelo ano dele, hein? Rodou relativamente pouco, hein? Esse carro, hein? Então tá aqui no leilão, né? Eu já coloquei na edição do vídeo, hein? O valor final que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixe nos comentários, hein? Deixe nos comentários O que vocês acharam aí, beleza? E não esquece também Deixar o seu like Compartilhar o vídeo E seguir a gente Que tem muito material Muito conteúdo legal Para vocês aqui, hein? Olha aí, pessoal Chevrolet Corsa Hatch Premium 2009, 2008 Também Outro carro aí Desbeiçado Então esses carros Assim, né, pessoal? Normalmente o consumidor final Não vem nesses carros, né? Que torce o nariz Né? Normalmente o consumidor final Gosta dos carrinhos, né? Semi-novas São lá na frente Que vão pagar Valor de mercado Valor de FIP Lá nos carros, né? Com as taxas Pode até ficar mais caro E aqui Fica só, né? Quem trabalha com compra e venda De carro Reforma Para revender E ganhar dinheiro, hein? 2008, 2008 IPVA Que está do documento Para rodar pronto, hein? Sai rodando amanhã mesmo Com esse carro aqui do leilão Então quem comprar Vai ter que Comprar um para-choque novo Ou se o para-choque Estiver aqui atrás, né? Vai ter que recuperar E colocar É um carro rebaixado, né? Então já era difícil É Choraboy, né? Gurizão, hein? Que gosta de rebaixar carro Gosta de colocar som Gosta de sair sabadão aí Fazendo festa Com a galera Esse Corsinha Rete, hein, pessoal? Então tá aí Já coloquei aí para vocês O valor que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixa nos comentários aí O que que vocês acharam Quem comprou esse carro Fez um bom negócio aí Vai ganhar dinheiro com esse carro Ou não, né? Então deixe nos comentários aí E também, né, pessoal? Eu fiz uma loucura, né? E também Não esquece de deixar o seu like Compartilhe o vídeo E segue a gente, hein? Olha aí, pessoal Olha aí Peugeot, hein? Tem muita gente que não gosta desse carro Mas esse SW Aqui, né, pessoal? Aqui em Santa Catarina E Toral, principalmente, né? O pessoal gosta bastante aqui Desse Peugeot Então vamos lá Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nesse Peugeot aqui, né? Vamos ver Desse aí Alguém do litoral Tá de olho aí Olha só 2009, 2010 IPVA já tá quitado, né? Ele é do Banco Santander, pessoal Do Banco Santander Então você consegue, né? Financiar esse carro Em até 60 vezes Aqui no leilão, hein? 158 mil quilômetros rodados Câmbio manual Esse carro aqui, né? Carro aí Carro aí muito bom, hein, pessoal? Carro bem legal aí Muito bom também Te esperando aqui No pátio do Claudio César Cruz Eu acredito, né? Pelo ano aí Também pelo carro Vai sair aí Bem barato, né? Acredito que vai sair É abaixo dos 10 mil reais, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver aí Depois, né? Já coloquei na edição do vídeo O valor final que ele saiu Comparativo com o valor de mercado Deixa nos comentários aí Se quem comprou esse carro Fez um bom negócio Ou fez uma Cagada aí, né? Deixa nos comentários Também deixa seu like Compartilhe o vídeo, hein?